No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como baixar e jogar a melhor addon de todas de One Piece para Minecraft E também vou ensinar vocês a virar um Pro Player Então assiste o vídeo até o final porque tá muito épico Então bora lá rapaziada que hoje eu vou ensinar vocês a serem um Pro Player aqui da OneFruits Sim, eu vou ensinar vocês a serem o melhor jogador dessa addon E também ensinar vocês a como baixar e jogar Primeiramente você nasce podendo escolher algumas opções Sendo Pirata, Marinheiro, Caçador de Incompensas e Revolucionário Bom, eu vou escolher aqui o Bolt Hunter porque ele pega uma espada muito boa e eu já vou ensinar algo pra vocês Então vamos lá de Caçador de Incompensas, boa E a minha família é a família Riku, onde eu ganho força e 30 BLs acumulado Isso aqui já é ótimo, e eu nasce Skypeia galera Sim galera, agora a raça é aleatória tá E na minha opinião, já falando aqui pra vocês, a melhor raça é a Cyborg, tá bom? Porque ela tem um despertar muito forte Mas Skypeia também é legal Bom, já tem essa bandana aqui do Zoro que me dá a fiação 4 em todas as espadas que eu pegar na mão E muitas pessoas me perguntam sobre essa espada aqui Essa espada aqui é a Sandai Kitetsu Se você pegar na mão você ainda não consegue usar Porque você não é digno E muitas pessoas me perguntam como faz pra usar essa espada Bom, você tem que ter no mínimo um level 15 ou 20 pra conseguir usar essa espada Aí eles vão falar, ah Crazy, mas essa espada é inútil Não, ela não é inútil E eu vou mostrar aqui pra vocês o porquê Pra você fazer a tribo katana, a espada do Zoro Você precisa da Ema, da Sandai e da Wado E você já tem a Sandai Então você vai precisar apenas de mais duas espadas Porque você já tem uma Então isso daqui adianta o seu caminho No quesito profissão, tem o atirador Que serve pra você ser um atirador, é óbvio Tem o médico, que serve pra você se curar Tem o cirurgião, que faz você ter vários aliados zumbis Esse daqui é o ferreiro, galera Muitas pessoas confundem o ferreiro com o construtor É diferente Quando sua arma estiver quase quebrando Seja espada, machada, etc Você consegue fazer ela ficar inteira de novo Porque você é um ferreiro Então pra isso que serve o ferreiro Aqui tem o construtor naval Que é onde você faz os navios de pirata Esse daqui é o cozinheiro Que você faz várias comidas com regen Sim galera, todas as comidas vão regenerar a sua vida Então também é muito bom E você nunca vai ter fome também, né? Tem o arqueólogo, que você precisa ser arqueólogo pra zerar a Adam E o último é o espadachim Que você vai ser um espadachim É bem legal ser um espadachim, tá? Mas se você quer ser um pro player, o melhor de todos Pra início é você ser um médico Aí você vem aqui no soquinho e ativa sua habilidade de profissão Tem que ser duas vezes, tá rapaziada? Pronto, ativei aqui e você pode se regenerar Pra isso que serve o médico Aí vocês devem estar se portando Tá, Chris, e agora? Como eu evoluo na Adam? Bom rapaziada, é bem simples Que nem aqui tem um pirata Se eu derrotar esse pirata Eu vou conseguir pegar o drop dele Que vai ser muito importante aqui pra minha jornada Ó, tô lutando aqui contra o piratinho É um bom que ele também vai me dar uma espada Essa espada já vai ser um pouco forte Eu vou ficar bem bom Boa Esse XP Aumenta meu XP do Minecraft Eu vou ganhando mais vida E esse point up aumenta meu level da Adam Mas não faça isso que eu fiz agora, tá bom? Vou ensinar vocês a fazer algo melhor Eu vou derrotar esse marinheiro Só pra mostrar uma coisinha pra vocês Ah rapaziada, ele não bate marinheiro, tá? Eles são um pouco mais fortes do que os piratas E eles atacam em bando Como esse daqui tá sozinho Eu posso bater nele Porque ele não vai chamar reforço Aê, derrotei ele Eu recomendo você derrotar bastante pirata e marinheiro Antes de fazer o que eu vou fazer, tá ligado? Pra vocês começarem a upar Aí vocês fazem uma crafting table, rapaziada Nossa, calma aí Tem um miserável me batendo Oxi, por que tá me batendo, cara? Eu não fiz nada Aí você pega o seu point up E faz o acumulado E faz a mesma coisa com o XP também Que rende bem mais Com apenas um point up acumulado Eu já fui pro level 2 E com apenas um XP acumulado Eu fui pro level 5 E agora eu tô no level 2 E tenho 160 de vida Então compensa bem mais você fazer o acumulado Bom, rapaziada E também no mapa Você pode encontrar alguns vendedores Que eu acabei de encontrar um E o vendedor é muito útil Que nem esse daqui Ele vende algumas coisinhas bem básicas Que é a chave pra abrir baú E ele também vende esse daqui Que é o handle wires Que é o olho aleatório, né? Você pega aqui E esse olho vai se tornar um modo É bom você comprar E eu peguei aqui o modo do Mihawk Já me dava força 3 E eu já tô mais forte Meu Deus, um aprendiz de tesouro Galera, esse daqui é um espadachim Que eu chamo ele de aprendiz de tesouro Até porque ele tem 3 espadas Esse daqui é um caçador de recompensas Então se você for um pirata Ele vai bater em você E como eu sou um pirata Ele tá tentando me bater, né? Mas eu já peguei ele aqui no combo Ele não dropa nada de tão importante Mas eu vou derrotar ele aqui Só pra vocês verem É, eu passei de level Mas não teve nada de relevante Aqui na Adam tem o Jinbei Que ele pode te dar um estilo de luta E também fazer você trocar de profissão Caso você queira zerar a Adam E também pra mudar de família Até porque as melhores famílias São a família Mihawk Que te dá a pilhagem 3 Ou a Ji A família Ji faz você upar duas vezes mais rápido Ah, sai daqui, cara Também tem o Tom Que ele te vende alguns navios Que nem aqui, ó Dá vários e vários navios Que ele pode te vender E também tem o NPC de raça Onde ele faz você despertar a sua raça Quando você for level 50 E ele troca com essas coisinhas aqui E também você pode trocar a sua raça Ou até mesmo trocar de fruta Você consegue aquela joia roxa Derrotando o Jinbei Ou até mesmo derrotando o Kaku da Sip9 E ela serve pra trocar com o trocador Pra despertar a raça Você tem que estar no level 50 Então eu vou fazer isso aqui já Pra não demorar muito Pronto, cheguei no level 50 No level 50 eu ganhei a skill Aqui que eu tenho Como você pode estar vendo, ó Essa skill aqui de Skypeak Faz eu voar Você também ganha um modo da sua raça Que nem eu ganhei esse modo aqui Tá ligado? Que eu fico com uma auréura Mas o mais importante É eu despertar minha raça Que eu vou fazer isso daqui agora Vamos pegar aqui o raça despertada E vamos usar esse item Pronto Despertei aqui a Skypiea E eu fico desse jeitinho aqui Massa, né? Pra pegar uma fruta É bem simples Você vai estar andando pelo mapa E vai nascer esses baús Então é só você quebrar aqui o baú Que ele vai te dar aqui o negocinho Pronto, você pegou o baú fechado E a chave você tem que comprar com o vendedor E eu vou fazer isso daqui agora Só pra mostrar pra vocês Ó, vem aqui Comprar a chave Coloca aqui o baú Embaixo da chave E já era Eu coloco aqui o baú no chão E vai vir a minha fruta E vamos ver qual fruta eu peguei E peguei a bomba Essa aqui é a melhor fruta de One Piece Confia Pra você aprender os haki Você tem que falar com o Reining O Reining vem de treinamento de haki Pro chapéu de palha E esse chapéu de palha Você consegue com o Luffy Você derrota o Luffy E consegue esse chapéu de palha Você pode encontrar o cartaz aqui do Luffy E acabar invocando ele Que nem eu fiz agora Ai meu Deus Valeu Luffy aí Mas tem uma forma mais fácil Do que encontrar o cartaz É você comprando os cartazes E o cartaz do Luffy É um dos mais comuns de vinho Então ao invés de ficar procurando Eu recomendo você comprar E vamos ver É, eu não tive a sorte de vinho do Luffy Mas faz isso que vai dar certo Confia Pra você despertar sua fruta Você tem que falar com o Doflamingo Porque o Doflamingo vende a Raid Que desperta sua fruta E ele troca essas estrelas pela Raid E essas estrelas você consegue Vendendo pra ele Uma Mera Uma Gomo Ou uma Op Então você tem que vender Com o Doflamingo Pra depois comprar a Raid É basicamente isso E pra zerar a Adon Você precisa ser um arqueólogo E eu vou ensinar pra vocês agora o porquê O Nimen vende algumas coisas por esmeralda E você consegue a esmeralda Com isso daqui rapaziada Ah, vou mostrar pra vocês Que agora eu consigo dominar a espada Tá, ó Se liga Pronto, tô usando aqui, ó E já era, dominei a espada Rapaziada Como eu já tenho level Eu consigo usar essa espada agora, tá Ó, você tem essas caixas Que você ganha quando passa de level E nelas vem minério Aí esses minérios você usa Pra trocar com o Jinbei Aí você vem aqui E troca de profissão com o Jinbei E pra zerar a Adon Você tem que ser um arqueólogo Porque pra zerar a Adon Você tem que encontrar Alguns poneglyphos E com essa bússola Ele direciona seu corpo Pra onde tem poneglypho Ó, se liga Então, pô Deve ter um poneglypho por aqui Eu já tô vendo poneglypho Mas só pra vocês verem Ó, meu corpo tá pra trás Ó, me direcionou pro poneglypho Ó, agora eu vou lá pra frente Só pra vocês verem, ó Esse daqui te leva Aonde tem os poneglyphos Ó, calma aí Ih, toma É, ó Tá vendo? Tá mostrando que tá pra cá, ó Aí sendo um arqueólogo Você pode vir aqui Segura o shift E segura na tela Aperta o botão direito Que você vai abrir O poneglypho Bom, se nascer o Good Roger Você pode zerar a Adon Se não nascer Você teve azar E eu tive a sorte Derrotando ele Praticamente você zera a Adon Bom, eu acho que esse foi o tutorial De como vocês serem um pro player Que não é o Fruits Até porque o resto Vocês vão aprender jogando Tipo, seja poder de fruta Combinação Estilo de luta e etc Mas eu vou dar uma aval Na minha opinião O melhor combo dessa Adon é A Yoro Que você consegue derrotando o Mihawk O Cachecol do Katakuri Que vai te dar regeneração E uma regeneração bem alta também O modo do Dragon Que te dá força 6 E na minha opinião A fruta uma das mais roubadas É a Rie Rienomi E vocês vão entender o porquê Você vem aqui no soquinho E ativa os poderes da fruta Na minha opinião A Rie é a mais roubada Porque ela faz isso daqui, ó Você vem aqui Estuna seu adversário E começa a bater nele com a Yoro Isso daqui não tem player Que resiste, rapaziada E todos os ataques da Rie Estuna Todos, todos os ataques Deixa estunado Então você estuna o player E arrebenta ele na espadada Essa daqui é a minha opinião Pra você ser o maior pro player de todos Passei minha técnica aqui pra vocês, tá bom? E agora eu vou ensinar vocês A como baixar E jogar essa Adon Primeiro eu vou ensinar vocês A passar do encurta É fácil, tá aqui Você desce E clica pra prosseguir Aí vai abrir uma nova página Agora você vai ter que esperar Passar os 10 segundos Se abrir isso daqui E você só fechar Que tem um X aqui em cima Fecha aí E se abrir outra página Fica fechando a página Que aí você vai conseguir Baixar rapidinho Galera, infelizmente Eu tenho que colocar o encurta Porque senão o YouTube Bloqueia o vídeo, tá? Então é só esperar aqui Isso funciona pra celular E pra computador E pronto Clica aqui E já vou estar no download Isso é na Behiver E na Ressource Então eu já ensinei a primeira parte Quando eu não tenho celular Eu vou pedir pra um amigo meu Que tem celular E joga Minecraft no mobile Gravar esse vídeo pra mim E eu vou ensinar na HANA Aqui por cima Eu já tive celular Já joguei muita Ado Então eu sei fazer isso Depois de baixar Ado Eu recomendo vocês Baixar algum aplicativo Que mexe nas pastas E na memória do seu celular Eu recomendo usar o arquivo Mas também tem vários outros aplicativos Aí no Google Play Store Ou no Google normal Que vai ser de graça, tá ligado? Então é só você baixar E a Ado vai vir assim Compactada Primeiramente Você vai ter que extrair a Ado Bem certinho aqui Você extraia a Ado E vai surgir a pastinha ali A Onifruits Até porque essa é a Ado Que a gente tá usando Mas vocês podem usar qualquer Ado Não tem problema, tá ligado? E assim que você extrair a Ado Você vai abrir a pastinha dela E vai ter dois arquivos Vai ter a Behavior Packs E a Resource Packs Galera Isso é bem importante Você copia esses dois arquivos Só que você vai colocar em lugares diferentes Eu recomendo você copiar um E depois copiar o outro, tá ligado? Pronto Você copia aqui o arquivo Como você pode ver bem bonitinho Você vai ter que encontrar a pasta do seu Minecraft Aqui no seu celular Aí você abre aqui E fica procurando a pasta do Minecraft Aí Files Games Com o .mojang Aí ele foi meio rápido aqui, né? Mas se você voltar Tem várias pastas Como o Behavior Packs Que eu tô passando aqui Uma aula por cima E aqui tem a Resource Packs Você joga a Behavior Packs Ou a B Dentro de Behavior Packs E a Resource Dentro de Resource Packs Aí a Addon já vai estar no Minecraft Porém agora eu vou ensinar Como ativar a Addon Agora eu vou ensinar pra vocês Que é do computador Primeiro vocês vem em Opções Armazenamento E vem aqui em Pacote de Comportamento Se tiver uma versão antiga da Addon Vocês excluem E faz a mesma coisa em Pacote de Textura Se tiver a versão antiga Você exclui Se não tiver Nunca baixou uma Addon Vou ensinar agora do zero Você aperta a tecla Windows mais R E escreve Porcentagem AppData Porcentagem Dá ok E vai abrir essa pasta aqui Você vem em AppData Local Packages Minecraft Se tiver o Java não é Tá É só o Minecraft Local State Games Pong.mojang Aí você coloca A Behavior Aqui na Behavior Você vai colocar essa pastinha aqui E clica pra extrair Normalmente Como eu já tenho Eu não vou extrair E a Resource Você coloca aqui em Resource Packs E faz a mesma coisa É só extrair Aí você abre o seu Minecraft normalmente E essa parte é pra celular E computador Vocês vão jogar Criar Novo Mundo Vocês descem pra Experimentos Ativa todas as opções E ativa todas Vem em Pacotes de Comportamento E coloca a Addon Que você quer No caso a OneFruits Vem em Pacotes de Recursos Se a OneFruits já tiver Você só ativa isso daqui Se não tiver Você vem disponível E coloca ela Vai em Dicas Ativa o Sheets E o Minecraft Educational E agora é só criar o seu mundo Quando o seu mundo criar Ele já vai ser feito com a Addon Bom, eu não sei se eu acelero Ou se eu dou um corte Porque algumas pessoas Podem falar que o vídeo é fake Mas aí Já até apareceu Sem cortar Sem nada OneFruits Addon Como vocês podem estar vendo Já vai abrir aqui O meu mundo Com a Addon Aê O meu mundo Finalmente abriu E como vocês podem estar vendo Eu estou aqui com a Addon OneFruits